Hã? Chegou a hora de dormir E já tem alguém roncando aqui Chegou a hora de ninar Pego meu cobertor pra relaxar Fecho o olho, fecho outro olho E sonho, 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 sonho Depois de um dia tão longo, é tão longo Descansar, chegou a hora de dormir Já é noite e eu não vou mais sair Chegou a hora de ninar Eu não paro de bocejar Fecho o olho, fecho outro olho E sonho, 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 sonho Depois de um dia tão longo, é tão bom Descansar